Bom, senhores, vamos falar agora sobre americanos mais um pouco. Vamos entrar agora no verdadeiro músculo, carro, carro músculo americano. Eu já falei de carro esportivo com origens americanas, o Pantera. Eu já mostrei um outro carro também, muito parecido com o Pantera, que foi o Shelby Cobra. Chegou a hora de a gente falar de um verdadeiro muscle car. E eu pesquei aqui do acervo do pessoal da Dream Car, talvez um dos mais icônicos, um dos mais bem-sucedidos, um dos mais emblemáticos, um dos mais polêmicos muscle cars da história. Estamos falando do Plymouth Superbird, o Roadrunner Superbird, que é uma versão de competição, uma espécie de AMG, de RS, de um modelo super popular americano, o Roadrunner. Muito icônico, muito diferente, gigantesco. E eu vou contar todos os detalhes para vocês desse carro, desse ícone, nesse vídeo. Mas antes de começar, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações, se você gosta de conteúdos diferentes, assim como esse carro aqui. E não esquece de deixar a curtida para ajudar eu a produzir esses vídeos. E o Arthur também, e o Harry também, e todo mundo que está envolvido na produção desses vídeos, que vocês já acompanham há tanto tempo, mas nunca deixaram curtida. Agora é o seu momento de redenção. Clica lá na curtida e vem com a gente. Clica. Aí você vem e me pergunta, Guilherme, o que é um Plymouth? Eu nunca ouvi falar sobre um Plymouth. 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 Plymouth é basicamente... Tem nome difícil de falar, né? Plymouth. É basicamente a divisão da Dodge, do grupo Chrysler, na verdade, para os carros de entrada. Assim como na GM nós tínhamos lá o Cadillac, o Chevrolet, o Buick. E na Ford nós tínhamos a Ford, a Mercury e a Lincoln, certo? Nós tínhamos na Dodge vários segmentos. E os segmentos de entrada para o americano recém-imergido, aquele jovem americano que estava vivendo ali no pós-anos dourados, na entrada da década de 60, com o movimento da contracultura e ele era um jovem com um grande futuro para a frente. Ele entrava, se ele queria um Dodge, se ele quisesse um Chrysler, na verdade, ele ia lá, ia na concessionária da Plymouth. E eles ofereciam vários carros, né? Todos na mesma plataforma da Chrysler, que era a base para outros carros também do grupo Chrysler e de outras subsidiárias, como por exemplo a Dodge. Essa a gente conhece muito melhor aqui no país. E tinha um velho ditado no mercado americano de que você ganhava corridas no domingo e vendia carros na segunda. Esse era o moto do mercado automobilístico americano e a gente estava falando de corridas da NASCAR ou do campeonato americano de carros de automóveis, eu diria. A Ford, até o final da década de 60, era basicamente hegemônica. Ela ganhava todos os campeonatos, enquanto as outras fabricantes, a GM e a Chrysler, tentavam correr atrás e ganhar esses campeonatos. Bom, a Chrysler, através do grupo Dodge e da Plymouth, percebeu a questão aerodinâmica dos carros. Onde já estava sendo desenvolvida há muito tempo na Europa, eles perceberam que se os carros, o regulamento permitia eles explorarem apetrechos aerodinâmicos para deixar os carros mais eficientes. Lembrando que a gente está falando de NASCAR, a gente está falando predominantemente de circuitos ovais, ou seja, de velocidades finais. E a gente sabe hoje, na época também eles sabiam, mas ainda assim era tudo muito embrionário na época, em termos de competição mesmo. Eles perceberam que se eles melhorassem o perfil aerodinâmico do carro, ele cortaria a atmosfera do jeito mais eficiente, com menos arrasto e, portanto, precisaria de menos força e, portanto, atingiria velocidades maiores. Certo? Então, o que a Chrysler fez? Contratou dois engenheiros da NASA, que tinham basicamente levado o homem à Lua na mesma época, o pouso da Lua, que é de 69 com o Saturno 5. Pegaram dos engenheiros de aerodinâmica do Saturno 5. Estamos falando aqui do Gary Romberg e do John Pointer, são dois engenheiros e aerodinamicistas, se é que essa palavra existe em português, que foram envolvidos no projeto do Dodge Daytona, não do Plymouth Roadrunner Superbird, mas do Dodge Daytona, que compartilha a mesma plataforma B do grupo Chrysler, mas o Dodge Daytona foi o primeiro carro de NASCAR da Chrysler que explorou essa questão aerodinâmica dos carros. E a gente vê lá no Dodge já essa frente mais bicuda, em forma de cunha e um grande aerofólio lá na traseira, certo? Ali foi o primeiro estudo desses dois engenheiros de aerodinâmica, o que trouxe muito mais eficiência e fez com que também o Dodge Daytona fosse o primeiro carro a romper a barreira dos 200 milhas por hora, ou seja, o trabalho estava indo na direção certa. E esse trabalho dos engenheiros aí da Chrysler, esse trabalho aerodinâmico foi consolidar não no Dodge Daytona, que era o carro mais áureo ali da Chrysler competindo, mas sim do seu irmão menor, que era o Plymouth Roadrunner, que utiliza também os mesmos conceitos, mas com formatos diferentes. E a diferença de coeficiente aerodinâmico desses carros é de 0,28 para o Daytona e de 0,31 para o Superbird, que veio depois e é melhor. E sim, o arrasto aerodinâmico do Plymouth é maior, mas o desempenho do carro como um todo, considerando o Downforce, é melhor. O aerodinâmico não é exatamente a ciência mais intuitiva e de senso comum, mas esses são os dados aí que eles desenvolveram durante o desenvolvimento desse projeto em túnel de vento e esses são os resultados aí desses formatos. A gente tem aqui um ângulo muito maior no Superbird e vamos começar já a apresentar os formatos desse carro descomunal, é muito polêmico. Então o Doorwood Runner é basicamente esse carro de rua que o original terminava aqui, feito na plataforma B da Chrysler, onde na versão Superbird os engenheiros vieram e botaram esse bico aerodinâmico aqui, super pronunciado e com uma caída mais acentuada aqui no Superbird, sim, em relação ao próprio Deutora. Nas versões de Nascar de competição nós não tínhamos faróis, essa daqui era basicamente um bico aerodinâmico, para não gerar o Downforce, mas sim fazer o corte na atmosfera e gerar menos arrasto do que aquelas frentes cromadas americanas que tinham aerodinâmica de um tijolo. Na versão de rua o carro ganhou faróis descamocheáveis e nesse caso o acionamento dos faróis, ele é feito pneumaticamente com vácuo que é controlado pelo motor, né? Então a gente só vai conseguir levantar esse farol se a gente tiver com o motor ligado em lenta, produzindo vácuo, preenchendo lá o acumulador, para a gente ter força suficiente para levantar o sistema de faróis. Enquanto aqui embaixo, no outro ângulo da lâmina, nós temos os piscas, um segundo extratorzinho pequeno aqui e também a única grade que a gente tem acesso ali para o sistema de arrefecimento do carro, né? Veja que não temos nenhum bumper, nenhum para-choque exposto, com exceção dessa faixa preta aqui, para parar choques, na verdade era para cortar o vento mesmo, senhores. Era um carro de competição para as ruas, esse de fato, né? E aí a gente vê a linha original do carro, né? Terminando mais ou menos aqui assim, nessa parte, e todo o aplico, que dá o comprimento desse carro de mais de 5 metros. O valor exato botei aqui embaixo do vídeo, mas literalmente um dos carros mais longos que eu já dirigi na minha vida. E ele só tem duas portas. Então olhando de frente o Superbird, a impressão que dá é que os engenheiros calcularam uma espécie de tobogã aqui com o vínculo lateral do carro, que começa aqui na frente e vai durante toda a carroceria, vai até o final do carro e meio que canaliza o ar com esse ângulo meio diedro, né? Aqui no final do carro, do perfil aerodinâmico do carro e meio que canaliza o ar aqui. E essa é a impressão que dá, lógico que os resultados do estudo de túnel de vento que iam provar se essa minha teoria tá certa ou não, mas essa é a impressão que dá olhando esse carro de frente. Depois também a gente vê o perfil lateral do carro inteiro, super liso, super fluido, né? Com poucos apetrechos aerodinâmicos, com exceção desse superior, que no carro de competição era o duto de refrigeração, de exaustão ali, do freio dianteiro. E lá atrás também a gente tinha um duto de captação para os freios traseiros, ali no paralama final, certo? Que no carro de versão de rua são apenas apliques estéticos, sem comunicação de fato com os freios da versão de competição, certo? Depois aqui olhando de lado o carro, a gente percebe o quão grande é esse capô? Cabe um Fusca aqui na frente e ainda nem começou o para-brisa. Eu quero definitivamente um dos carros mais longos que eu já vi, cara. É absurdo e talvez isso foi o que trouxe essa polêmica para o Super Bud, porque ele era super exagerado para a época, principalmente com aquela asa que a gente nem falou ainda. Era um carro quase que caricato, quase que cômico, que combina muito também com o Papa Leguas, ou o Roadrunner, do qual o carro, a Chrysler foi até a Warner Bros para pegar o nome Roadrunner, que era icônico desse mercado emergência, desse americano que tinha acabado de deixar de ser adolescente e estava entrando no mercado de trabalho e tinha talvez essa memória afetiva. E esse seria o primeiro carro que ele ia comprar, o Roadrunner. Talvez não o Super Bud, mas o Roadrunner, o Papa Leguas. É muito curioso. Depois aqui ainda no paralama nós temos aqui os City Lights, clássicos aí por legislação americana e aí a gente cai nas rodas, que proporcionalmente para o carro estão um pouco exageradas para o menor. Vamos olhar de outro ângulo. Então, senhores, dá uma olhada nas proporções da roda e das proporções do restante do carro. Veja como a gente tem rodas super diminutas aqui, proporcionalmente falando, apesar de ser um aro 15. A gente estava falando de pneus daqui 60, se não me engano, F60-15 da Goodyear, que pneus faixa branca, inclusive, que eram essas versões de rua para esses pneus já que corriam em Nascar. Aqui com o aro 15 já é o suficiente para a gente abrigar um disco de freio, um sistema de disco e pastilha maior. Lembrando que muitos carros ainda funcionavam com o tambor nessa época. Aqui a gente já tem um sistema de disco e pastilha dimensionados com um dimensionamento maior. O aro 15 permite a gente botar lá um disco de 11 polegadas e também aqui na frente nós temos uma suspensão diferente do modelo Roadrunner original, com um sistema de barra de torção para fazer o controle de altura e um sistema muito parecido com o duplo A na dianteira, um sistema mais de competição. Essa suspensão vem herdada do modelo de Nascar, certo? Então a gente pode dizer que o Superbird era um Muscle Car de competição. Veja que eu não vou falar que esse carro é um esportivo, porque ele não é, ele é um Muscle Car de competição. Certo, senhores? Depois também no final, além da antena que nós temos aqui no paralama dianteiro, nós temos também uma menção aqui, talvez a carroceria, o grupo B da Chrysler, né? Com aquele pentagrama do grupo embaixo aqui na caixa de ar já. Depois, senhores, vamos aqui para a área da estufa, o do greenhouse do carro, um greenhouse típico Chrysler com essa coluna A cromada, com esse vigia aqui super simpático. Será que eu vou conseguir abrir? Lógico, sendo um carro aerodinâmico, ele vai abrir do sentido oposto, né? Enfim, para não ter função aerodinâmica, pode não gerar arrasto. Depois nós temos aqui... Será que eu vou ter que fechar agora? O que eu fui fazer isso? Pronto. Depois nós temos aquele espelhinho clássico aqui, parece um espelho aerodinâmico, mas é um espelho mais clássico também da Chrysler, os outros modelos também utilizam. Esse aqui, ele vem na linha superior aqui, da linha de ombro do carro, né? Então, meio que por cima, muito bacana, né? Ter esse espaço extra aqui. O habitáculo greenhouse sem a coluna B e também o teto vinílico, senhores. Teto vinílico, que era questão de um item de luxo para carros de luxos. Uns dizem que é para fazer o controle de temperatura, outros dizem que o teto vinílico criava essa rugosidade que fazia a separação dos fluxos laminar e ajudava na questão do arrasto, aí eu já acho que é exagero, mas eu ouvi isso, falar sobre esses tetos vinílicos aqui. E por fim, também um aplique de estético, né? Dá esse tom bicolor ao carro e dá uma personalidade a muitos carros aí que utilizavam esse tipo de teto. Depois, por fim, a gente entra aqui no que era originalmente no carro de NASCAR, aquele duto para fazer o direcionamento e refrigerar os freios traseiros, que no Roadrunner eram a tambor. No de rua, no Superboy de rua, nós temos freios a tambor também já super dimensionados e no final, lá na traseira, para dar aquela essência americana de muscle car, nós temos uma suspensão de feixe de mola longitudinal e também um eixo rígido, né? Típicos de americano, típicos de muscle car, que dão essa característica dinâmica do carro muito peculiar, eu diria, né? Por isso que eu digo que não é esportivo, tá? Eu vou ser crucificado, mas eu vou até o final, não é um esportivo. Aí muita gente me pergunta, nossa Guilherme, quanto que você é médio? Você é um anão? Você é um gigante? Eu tenho a mesma estatura do que a asa do Plymouth. É só vocês virem aqui no museu, pegar uma trena e medir, né? Mas o que chama atenção é que essa daqui é uma das maiores asas, uma das asas mais para cima da história e também eu vi fontes contraditórias. Umas dizem que é para fazer a separação do fluxo do próprio habitáculo, ali da linha do teto do carro, para essa asa pegar um ar menos turbulento possível, um ar mais laminar e ser mais eficiente, gerar menos arrasto. E outros dizem também que a asa está aqui nessa altura só para a gente fazer a abertura da tampa do porta-malas. Lembrando que o Roadrunner é um carro para você ir ao trabalho, passear com a família, fazer supermercado. E ele precisa ter um porta-malas, diferente de um carro que corre em Daytona, você não precisa ter porta-malas lá, certo? Então esse é um dos motivos dessa asa estar aqui assim tão alta, ou talvez esses sejam os dois motivos, juntos, complementares. E lembrando que essa asa aqui, ela foi desenhada em turro de vento, ela é feita de alumínio e nós temos aqui o formato de um aerofólio clássico invertido. Se eu olhar aqui, o perfil dessa lâmina é um perfil clássico de aerofólio, assim como aquele duto ali na frente é um duto NACA também. NACA sendo a agência que veio antes da NASA, que começou a fazer a desenha desses perfis aerodinâmicos. É muito interessante. Outra coisa que vocês perceberam é que essa asa, ela possui esse jogo, né? E ela não possui ajustes, certo? A gente não tem que nem na asa da GT3, que eu mostrei aqui no canal, que existem diferentes ângulos de ataque. Essa asa, ela vai mudar o seu ângulo de ataque conforme a velocidade e o fluxo do ar aqui no carro, certo? E isso daqui é original, eu não consigo setar qual que é o ângulo. É a asa que vai se movimentar conforme a velocidade do carro e vai mudar o seu downforce. Ou seja, existe um equilíbrio, um cálculo aqui de quantos por hora esse carro vai pegar e o quanto de força aqui no eixo traseiro ele vai produzir. Certo, entendeu? Mas não termina aí. A aerodinâmica desse carro também, ele está aqui, na linha traseira do vidro. A linha traseira do vidro, originalmente, no Roadrunner, nós não temos esse final com esse aplique. Isso aqui é modificado na versão Superbird para deixar esse fluxo mais aerodinâmico, menos turbulento possível e fazer o escoamento do ar aqui pelo final da tampa. E o final da tampa, peraí que eu vou chegar nela, o final da tampa está aqui desse lado e nós temos aquele rabo de pato que eu mostrei na GT3, que também possui essa curvatura final aqui para cima, para direcionar o fluxo para cima. A gente vai ter, se você pensar na física newtoniana, a gente tem uma ação para cima, nós vamos ter uma reação para baixo, uma força aqui para baixo. Se você pensar na física aerodinâmica do Bernoulli, não, enfim, rabo de pato gera mais downforce na traseira, junto de duas asas. São duas asas que tem aqui, é essa e essa. Depois, antes de a gente falar da traseira, alguns apliques que nós temos aqui. O Plymouth, ele é original. O adesivo que nós temos aqui do Roadrunner é original. Aí a gente tem aqui o letreiro clássico, né, do Roadrunner, do Papaleguas, aqui, original. Esse aqui foi adicionado depois, mas nas dimensões corretas, muito simpático. Nós temos aqui o letreiro da Plymouth. Nós temos aqui essas duas lanternas meio que escondidas, modelos bem clássicos de Chrysler mesmo, em duas faixas, com esse final em ângulo. Uma traseira, já que, nesse caso, a gente tem um para-choque cromado, com as luzes de ré ali embaixo. Duas ponteiras de escapamento, que eram opcionais no modelo Superbird. Nenhuma menção ao Superbird aqui na traseira, apenas aqui ao lado do carro. É a única menção que nós temos aqui. E depois, por último, a gente não tem nenhum extrator lá embaixo. Lá embaixo, na verdade, eu tenho o tanque de combustível. E, para acessar, é muito parecido com o do Opala. Nós temos essa grade aqui, para você não tomar multa e também para você abastecer o carro. Depois, o Plymouth, ele vem com o sistema de abertura automática, que não está funcionando. Então, por isso que eu vou usar uma chave para abrir... Não, estou brincando. Não tem sistema de abertura automática. Mas, abrindo a tampa, a gente percebe o porquê dessa asa estar tão alta. Para a gente conseguir abrir a tampa e ter acesso. E aí, lá dentro... Senhor do céu! Esse aqui é uma caçamba de caminhonete, cara. Acho que nem aí o caminho tem uma caçamba tão grande. Olha isso! Vai até lá atrás, cara. Se você pegar uma daquelas facas Matsunaga, dá para botar uns 5, 6 aqui dentro, hein? Olha isso, mano! Aí tem um macaco aqui. Tem um outro, uma espécie de macaco ali, que pelo que eu estou entendendo, dá aquelas barras ainda de catracá. Dá para ver a catraca ali. O estepe também na mesma cor. E as instruções para operar o macaco aqui e aonde levantar o carro, né? Lembrando, né? Isso daqui é uma senhora massa de aço, né? Tem que saber onde vai apoiar. Oi! Oi! Oi, 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 oi! Oi! Ó, esqueci de falar de um negócio. Essa aqui, ó. Olha a treliça para fazer o suporte da asa. Aqui na carroceria do carro. Atravessar a lata do paralama, que é mais externo, né? Mais um exoesqueleto. Mas na estrutura aqui do carro interna. O Superbird, ele tem essa treliça aqui, ó, embaixo da asa. Para amarrar a asa, né? É aqui que vai ser aplicada a força no eixo traseiro e empurrar o carro para baixo, né? Lembrando que a gente tem aqui dois feixes de mola, né? Oi! Oi! Tem espaço para todo mundo, da família, inclusive aqui no porta-malas. Mas o que interessa é lá dentro. Vamos lá para dentro, vamos falar do interior também. Porque apesar do Roadrunner ser um carro de entrada, é um interior sofisticado para um americano. Primeiro a gente, para entrar, abre a porta. Gigantesca, maçuda. Já vou falar do painel da porta. Mas antes aí eu preciso dizer que o Roadrunner é um carro de quatro lugares. E aí a gente entra aqui, com um certo fácil acesso. Eu não tenho coluna beia, ajuda mais ainda. E aí aqui atrás é onde os rebentos daquele americano recém-emergido no mercado vão se ocupar, né? O famoso chiqueirinho, mas chiqueiraço. Tem até cinzeiro aqui, para as crianças que vão começar a fumar, bater aqui a bituca, né? Nada mal. Eu estou sendo meio ácido aqui nesse carro. Aqui também a gente tem uma grade que parece um duto de ar, mas não é. Mas enfim. É um interior super confortável. Nada mal. É melhor que o da minha série 8, né? A minha série 8 também tem esse esquema de sem coluna B, um cupê de duas portas, de quatro lugares. Aqui, aqui, aqui que cabe uma pessoa de 120, 130 quilos. Tranquilamente. O estofado ainda é de mola. Ah, nada mal. Vamos para frente. Bom, aqui no painel da porta a gente vê a qualidade dos materiais, que é incomum para carros de entrada aí do modelo americano, mas a gente tem um aplique de bastante vinil. Nós temos esse painel aqui em um preto brilhante, bastante uso de cromos, né? O encosto de braço aqui é em vinil. A maçaneta também é cromada, com esse esquema de abertura aqui para esse ângulo. O vidro é um vidro ainda manual, certo? A gente vai ter vidro elétrico aqui só no caso de laque. E depois o ajuste do espelhinho desse lado, ele é remoto, né? A gente não precisa botar a mão para fora. O espelhinho do lado do passageiro, ele não tem esse ajuste. Tem que ser pelo braço, botando o braço para fora mesmo, né? Depois, posição de dirigir típica de americanos, com um banco de mola, um banco confortável também em vinil. Os pedais aqui super alinhados, né? Com aqueles pedais largos, típicos de carro americano. Esse pedal de freio, na verdade, tem o mesmo comprimento do pedal de embreagem. Localizados assim, bastante espaço, bastante amplitude aqui para os pés, na parte inferior. E o acionamento do acelerador, ele é amarrado por baixo, né? Com uma haste superior. Pronto, já afoguei o motor. Faz parte, faz parte do charme. Depois eu já vou mostrar o motor para vocês. Aí depois aqui, embreagem assim com a carga super leve, Então, um carro super confortável. O freio, com aquele sistema de disco na dianteira e tambor, na traseira, dá bastante confiança. Não é um carro assim, diferente do Cobra, por exemplo, que eu dirigi, ou do Dodge Viper, que veio 30 anos depois. Aqui dá bastante confiança, certo? E eu tenho também um sistema de freio de mão, aqui nesse carro, com o alívio aqui, com o mecanismo para soltar aqui na mão, né? Típico de carro americano, minha Ranger também tinha no mesmo lugar. O freio de acionamento típico de época. E aí a gente vem para o console central. O Roadrunner era vendido com duas opções de interior. Existia a clássica do banco interesse e a opcional, com os dois bancos individuais que tem esse sistema de cinto também diferenciado. Eu tenho um dos cintos aqui para a parte de corpo e aqui, numa parte superior, eu tenho o outro cinto, certo? Que se esconde aqui em cima. E o legal é dirigir sem mesmo, né? Porque era uma realização opcional na maioria dos estados lá na época. E aí aqui no console central, a gente perde o banco interesse, mas a gente ganha aqui um compartimento relativamente espaçoso, eu diria. E depois a gente precisa falar do que está acontecendo aqui no meio também. Vem ver mais de perto. Aí vamos lá. Console central aqui com esse aplique de madeira. Eu subo, eu tenho aqui um excelente consumidor de corrente de bateria para você arrear sua bateria em poucos minutos. É essa luz de cortesia aqui incandescente. Ela está quente, né? Isso pelos poucos minutos que eu entrei aqui no carro. Se eu fechar a porta, a gente já deve baixar uns 2 amperes hora aí de consumo. Essa aqui ainda está acesa. Acho que é por causa dessa porta. Mas muito curioso a localização da luz de cortesia aqui no console central e o tamanho dela também, né? E aí você já deve ter percebido que a manopla de câmbio é uma coisa, assim, alienígena. É uma manopla Hurst. Dá uma olhada nas curvas que fazem aqui a haste da manopla. Eu tenho aqui o nome Hurst, né? E essa daqui era uma manopla, eu não me engano se era opcional do carro, mas ela deveria ser obrigatória de fato, porque é uma manopla que não é aquele cano reto com uma bola em cima, né? Mas sim uma manopla que emita a empunhadura ou a coronha de uma arma de fogo, né? Muito interessante. A ergonomia é super diferente. Pouco intuitiva. Quando eu comecei a gravar esse carro, eu já dirigi ele. Eu pegava essa manopla cada vez de um lado, mas depois no final, quando eu comecei a manobrar, já virou intuitivo. Isso por causa da ergonomia que nós temos aqui esses gomos e esse apoio lateral aqui para a parte do polegar e em cima a gente revela que esse carro é um carro manual, né? Óbvio, com quatro marchas, né? Aqui a ré sendo para esse lado, né? E enfim, é aquilo que eu falei. No início não é muito intuitivo, mas depois você se acostuma rápido, né? E fora o... Podia ter um outro apoio aqui assim, né? Para você... Enfim, aqui depois desse lado, nesse painel de tampa plástica fininha, até eu tenho um... Um Ribbon de premiação. Esse carro, na verdade, ele tem vários prêmios e vários concursos aqui no país. Podemos fazer um vídeo só disso, na verdade, porque o estado de conservação desse carro é esse, pessoal. Dá uma olhada, por exemplo, nos tapetes de borracha, ainda com a inscrição Roadrunner, né? Depois aqui nós temos escondido também num painel de plástico, lembrando que o Roadrunner é um carro de entrada, né? Nós temos aqui o acendedor de cigarros e o cinzeiro escondido aqui. Nesse painel eu não tenho nada. Aqui em cima, integrado na mesma textura das placas de plástico que dão o acabamento do painel, eu tenho o rádio, um rádio já de estado sólido, né? A gente está aqui já na década de 70. Depois desse lado aqui, eu tenho um botão, um botão escrito washer, que é o do sistema dos brucutus, aqui de limpeza do para-brisa. Eu tenho aqui o controle das velocidades do limpador de para-brisa. Do outro lado, eu tenho o controle de iluminação do carro, também com a abertura do sistema escamoteável, que é controlado por vácuo, que eu expliquei lá na frente. Aqui depois o reostato, ou o dimmer, que controla a iluminação aqui do habitáculo e dos instrumentos, com também com aquele interruptor no final para fazer a luz de cabine, né? Muito típico. A minha Ranger, por exemplo, tinha o mesmo botão aqui, no final eu ligava a luz de caçamba, assim quando a gente rodava a rodinha até o final, né? E aí aqui um indicador de que os freios estão acionados. Aqui eu tenho uma luz que indica que a ré foi engatada, uma luz laranja aqui, né? E aí depois a gente cai para os instrumentos. Eu tenho um indicador aqui, um instrumento de corrente de alternador, certo? De quantos amperes o alternador produz. Depois aqui eu tenho um indicador de pressão de óleo, em libras e por polegada quadrada. Depois desse lado eu tenho temperatura do arrefecimento, em Fahrenheit. Depois eu tenho o indicador do tanque de combustível desse carro, que fez 20 litros em 3 quilômetros. Foi isso que a gente andou, né? 4 quilômetros, botou 20 litros. Chegou aqui e já estava... É, senhores, é outra época. Depois aqui do outro lado, assim, deslocado para o lado esquerdo, nós temos lá um contagiros, uma coisa não muito usual para americanos, mas um contagiros, na parte do fundo do instrumento e na frente eu tenho um relógio. E aí um pouco mais para o centro, mas ainda assim deslocado para a esquerda, nós temos lá o odômetro e o velocímetro. E o velocímetro, nesse caso, vai até 150 milhas por hora. Lembrando que os carros de compressão de Nascar ultrapassavam 200 milhas por hora. 200 milhas por hora num carro com feixe de mola e eixo rígido traseiro. Tá bom, você tinha que ser um cara diferenciado mesmo, né? Uma coisa que eu não falei aqui, o espelhinho tem o polarizador, e aí a gente tem aqui, ó, dia e noite. E por fim, antes da gente ligar o carro aqui, nesse acionamento clássico de chave americana, né? De cilindro de chaves aqui, eu tenho o logo do Papaleguas, escrito PIP-PIP e Warner Bros. 7 Arts. E a cabeça do Papaleguas, né? Isso porque a buzina desse carro é a buzina do Papaleguas. Vamos mostrar para ela quando eu abrir. Vamos abrir o capô, vamos mostrar o que tem lá de motor, e aí eu mostro também isso aqui. Depois, tratando-se de um carro de competição, isso daqui era um opcional do carro, essas travas aqui para o capô. O engraçado é que isso gera turbulência, né? Um carro que tinha pretensões aerodinâmicas, os caras botaram isso. Mas é de corrida, senhores, de corrida. Tenho a licença poética, né? E a gente abrindo o capô. Nossa senhora! O capô pequeno, molas poderosas aqui. Olha o tamanho disso aqui, senhores. Isso aqui é uma usina nuclear, senhores. Vocês não sabem a autonomia que faz aqui. Vamos ver mais de perto. Isso aqui é aquele carrão da porra. Não, é quase isso. Mas aqui, por exemplo, na frente, nós temos o oco, que é aquela parte do aplico aerodinâmico do carro. O Roadrunner original terminava aqui. E tudo isso aqui é o oco. Aqui a gente tem o 440, que é um motor ali, mais de 7 litros, dá 7 alguma coisa, mais ou menos de litros em centímetros cúbicos. E a gente está falando aqui nessa configuração do motor V8, de seus 390 cavalos declarados na época. Lembra que essas coisas mudaram. O jeito de aferir potência mudou muito, principalmente ali depois dos anos 2000. Mas a gente tem aqui a versão 6 Barrel. E o que é o 6 Barrel? Seria uma inspeção de... Deixa eu dar uma olhada se dá para ver o 6 Barrel. A gente não filmou isso, né? A gente vai descobrir juntos, então. Eu vou tirar aqui essas duas borboletas do filtro de ar. Em teoria, eu tenho 3 carburadores aqui para um motor de 8 cilindros. Se eu tirar, eu vou ter nesses 3 carburadores, cada um com 2 dutos. E de fato, nós temos ele aqui. Eu vou tirar essa capa aqui sem tirar a mangueira, que eu preciso de alicate ali para tirar. Mas está aí, senhores. Os 6 Barrels, ou os 6 Canos, Canos de Barrel de arma, né? Seria o cano, o raiamento. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um com afogador aqui. Um sistema já automático. Olha só que interessante. Controlado por vácuo. Aqui também controlado por vácuo. Muito interessante. Cadê a marca? Não deve ser Rale. É Rale. Rale, certo? Isso para alimentar esses sedentos 7 litros e alguma coisa de deslocamento do carro. que devem fazer menos de 1 por litro. A gente está antes da crise do petróleo. Não é à toa que a gente teve uma crise do petróleo. Porque talvez mais de 50% da produção de petróleo mundial na época estava sendo descoado para essa pia, para esse ralo aqui. Tinha vários rodandos na rua. 440. Nada mal. Deixa eu botar para o outro lado. Espera aí. Outras coisas que chamam a atenção é os coletores de exaustão aqui que são aqueles coletores mais não otimizados para falar pouco. Mas isso aqui era clássico da época. A gente só via lá talvez os italianos preocupados com essa questão de equalização de fluxo, efeitos de escoamento, efeitos cavendim. Aqui é um coletor mais clássico que no final dessa equação louca que eu tenho aqui na minha cabeça somam com o motor ali por volta dos seus 300 e alguma coisa. 390 acho ousado. considerando potência pós 2000, certo? Depois aqui eu tenho uma bomba de direção hidráulica, ali tem a bomba d'água, tem uma ventoinha viscosa, nós temos aqui um sistema de radiador de meracionamento super contido para essa usina de força. do outro lado lá eu tenho alternador, tenho um distribuidor com um avanço a vácuo, certo? E provavelmente um centrífugo, ou seja, carga e rotação são controladas ali. E a buzina. Você dá uma olhada aqui, essa é a buzina do carro, e aqui existe, assim, a buzina ela está com a cor meio roxa, que era a cor das penas do Papaleguas. Eu tenho o Papaleguas aqui e eu tenho aqui a voz do Papaleguas, ou The Voice of Roadrunner, Warner Bros. 70 Yards Incorporated. Essa buzina, ela foi desenvolvida para que o som da buzina do carro tivesse um som semelhante ao som do Papaleguas, né? Aquela onomatopeia, aquela sonoplastia que era feita nos desenhos. Aqui a gente tem uma buzina patenteada e homologada e licenciada pela Warner Bros. para que o Papaleguas Super Pássaro tivesse o som do Papaleguas. Mas, óbvio, né? Óbvio. Vamos ver, vamos mostrar isso na rua, né? Muito mais legal mostrar aqui para vocês. E é basicamente isso. Veja que mesmo um motor complexo para a época, a gente tem muito fácil acesso, né? Qualquer tipo de serviço que a gente vai fazer aqui é uma questão de minutos, né? Eu vou calcular hoje, sei lá, trocar uma junta de tampa de válvulas de um V8 moderno. Aqui eu vou calcular o quê? Nem 10 minutos para cada lado. Se a gente pegar um M177 V8 lá da minha C63, é um serviço de uns dois dias. Não dá para negar que qualquer um consertava os carros na época, né? Bom, senhores, depois, sim, antes da gente ir para a rua, né? E eu fechar essa távula, essa mesa gigantesca que eu tenho aqui, nós temos, assim, outra coisa que chama atenção é o carro, né? Tudo isso aqui de metal, de lata, só para dar aquele interior, aquele entre-eixos largo, né? E aquele interior espaçoso de carro americano, né? Isso porque existe bastante espaço lá nos Estados Unidos, sendo ele o novo mundo, né? Mas chama atenção, assim, a quantidade de lata exposta, sem nada parafusado, basicamente só fazendo a estrutura do carro, né? Outra coisa que hoje em dia a gente baixa o olho e acha até estranho, né? Tendo em vista, assim, a quantidade de componentes que os caras conseguem botar num cofre de motor hoje em dia. Enfim, senhores, bora para a rua. Então é o seguinte, isso aqui está me lembrando a minha Ranger, eu tive uma Ranger 97, cabine simples, motor 4 litros, V6, manual, os comandos, assim, a leveza do volante, o tamanho do aro, a marcha, né? O trambulador aqui, super molinho, e intuitivo, mas o tamanho do carro, vamos ver essa saída. Ó, o tamanho do carro está me lembrando uma série 7, longa. Ó, aí vem aquela frequência americana. E por que eu lembrei da Ranger? O handling também está muito parecido, assim, o comportamento da carroceria, lembrando que nós temos aqui, lá na frente, uma suspensão com barra de torção, e na traseira, a suspensão com feixe de mola. Ah, 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 ah. qualquer um poderia dirigir isso aqui. Qualquer um poderia dirigir. Como é que estamos de temperatura? É ainda frio, e o combustível já está acabando. Quanto será que está fazendo isso aqui por eletro 1? ah, 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 ah A diferença do Pantera, por exemplo Com um motor com uma família muito parecida Apesar de forte Mas sim, isso daqui é uma lancha O Pantera era um jet ski Eu não sei o quanto que eu pisei de acelerador aqui Mas já começou a ativar os sentidos da aranha Porque eu não sei o que está acontecendo Está freando bem Aqui embaixo, só dando o cutuco É a Ranger Que é um carro que eu tenho muita saudade Por isso que eu fico citando ela diversas vezes Ah, e é claro que isso aqui não seria um Papaleguas Se não tivesse som de Papaleguas A buzina é um charme Eu lembro do pessoal Será que isso aqui é o Correia? Eu lembro do pessoal Falaram, não, que é uma buzina elegante É uma buzina fião É uma buzina pneumática com duas cornetas Dois tons diferentes A gente mostrou, acho que era a testa nossa Essa aqui O Coyote, mano Estou brincando O Coyote seria o Ford, né? O Ford fez o Coyote Depois, a ergonomia A pegada da manopla Com esse estilo de coronha Eu já comecei a pegá-la por cima Exatamente Você utilizar a palma para achar a marcha Não é uma coisa mais intuitiva É estranho É louco O negócio assim, você fala Caralho, tem uma Beleza, é estranho Olha eu pegando aqui por cima de novo Não adianta É por causa da Ranger A Ranger tinha aquela bolinha Essa é a minha memória muscular Acho que você vai ficar dirigente desse carro Durante os dois dias Isso aqui volta a fazer sentido Vou tentar fazer Como se fosse empunhadura mesmo De Winchester Cara, de maneira geral Assim, gigantesco Não dá para ter noção Das dimensões aqui Eu não sei onde termina a frente Eu sei que ela termina muito depois Do que eu estou vendo aqui Eu estou vendo só assim O final onde tem as 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 travas dali do capô Os clipezinhos Depois eu não sei onde termina o carro Mas de certa maneira Assim É É É É um americano mesmo Cara Todos os Todos os sentidos sensoriais Agora Ah, os caras falavam de 390 cavalos Tudo bem A gente estava em 1970 Tudo bem Ainda tem uma suspensão de feixe de mola Lá na traseira Com aquele eixo rígido Guilherme, o que você acha? Tem 390 cavalos? Eu, na verdade Estou um pouco preocupado Para fazer esse teste sensorial Eu não sei como é que isso aqui vai se comportar Arriscado O cobra estava mais perigoso O cobra e o viper estavam mais perigosos que isso Só que esse é mais caro Ai, Jesus amado Assim Isso aqui Isso aqui Isso é a referência de esportividade Por isso que o Pantera Eu acho que fez muito sucesso Porque lá Não tem nada a ver com isso aqui Lá era um chassi de competição Um chassi pensado Um duplo A Motor central traseiro Não precisa porque não tem a força de segunda Esse motor 60 e poucos quilogramas Força de torque 67 declarados Um motor de 7 litros 14, 18 graus de avanço Vamos ver se eu consigo levantar essa informação depois Só por curiosidade A gente estava fazendo um Olha como as coisas evoluíam Também tem a questão de octanagem da época Mas Eu estava com uma C63 W204 Considerado um motor de alta cilindrada Que é 6.2 lá O M156 Para o M156 Chega a trabalhar com 34 de ponto Tudo bem Tem noco control Tempos muito mais octanagem Do que a gente tinha nessa época Mas Aqui não deve passar de 20 e poucos De grau não Aí você se pergunta Guilherme o que você está falando Eu falei Não, eu estou só Divagando mesmo Por que? Porque esse carro Ele é ótimo Para ficar Divagando Porque ele é macio Ele é confortável Ele tem um rouco bacana Caralho Agora ele começou a dar uma Uma acordada Tudo ainda Tudo sobre o controle Ainda Vamos continuar assim Cara Eu não consigo pensar no que eu falo Eu estou tão concentrado aqui no carro Por isso que o Rubinho falava Galera Não dá para falar muito Porque não dá mesmo Você não conhece Você não sabe o que vai acontecer Muita tem sido essa Aí você imagina o seguinte Que isso daqui Era o padrão do motorsport americano Da época ali Do final da década de 60 Para o início de 70 Onde esse carro foi lançado E O irmão dele O O Dodge Daytona Foi o primeiro carro A passar As 200 mil milhas por hora A barreira das 200 mil milhas por hora Que é muito para a época Então imagina você Sendo lá o Richard Petty Ou algum grande piloto de NASCAR Pilotando esse carro Em algum oval lá Né Com o pé cravado Já Já há 20 minutos Tentando Tentando alcançar essas velocidades E pegando o vácuo Da galera Só que com o carro Com 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 esta característica Logo De que o carro de competição Era um pouquinho mais Bem acertado do que isso Talvez a relação da caixa Fosse diferente Talvez a calibração Dos amortecedores Fossem diferentes Mas nessa plataforma 200 mil milhas por hora Cara É Esquece 5G em curva Na Fórmula 1 Aqui o cara tinha que ser diferenciado Mesmo É É um nível de maluquice De 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 testosterona Que eu acho que O Homo sapiens Não vai mais atingir Nesse próximo século Impossível É Diz o que a gente está falando Sai da frente Ah Eu falei 200 mil milhas por hora O Arthur estava me corrigindo Aqui É 200 milhas por hora Mil milhas Mil milha em milha Estava com isso na cabeça Não tem nada a ver Uma coisa com a outra E Voltando para o assunto E também É Enfim É interessante ver Essa Disparidade Que a gente tinha Nos anos Nos modelos Nas competições Europeias e americanas Era um mercado Completamente indiferente Olha o carro Mano Olha aqui É o carro Velho Estou dirigindo O carro na placa É Senhores Ó Assim É aquilo que eu falo Que o Mustang Não é um esportivo Nunca foi um esportivo O Mustang Era um muscle car E aí os fãs De Mustang Vem 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 Que é esse cabeludo Estava achando Que estava falando São categorias de carros diferentes O esporte O esportivo Remete mais os padrões europeus Que a gente viu Que eu mostrei no Pantera Olha eu falando dele de novo Isso daqui é um senhor Bastão Cara Um Galaxy Com Duas portas Um pico Uma asa Um trambulado Isso Isso não é ruim Isso é muito legal Mas chamar de esportivo Eu acho que é forçar a barra Era um carro Muscle car De competição Depois por último vamos falar de autonomia Senhores Aquele Six Barrel Lá na frente Os cinco canos fumegantes Eles Tiveram uma autonomia De meio litro por quilômetro Porque eu saí lá no museu Com Um quarto de tanque Eu já estou com Um oitavo de tanque Já estou na reserva Nem sei se eu chego Mas é isso Você vai querer produzir 400 cavalos Com um motor 7 litros De carburador Só para o carro funcionar E não morrer Por falta Você já está falando ali De um por litro Aí você pisa E vê aquela massa De ar É senhores Tem que ter uma torneira De combustível E esse carro Ele tem seis Não estou brincando Olha lá Está quase no Eu saí com o quarto Está quase O pauzinho está quase no final Ali Encostando no E De empty Então é isso Senhores O Plymouth Roadrunner Superbird Um carro Que foi vendido Homologado Para as ruas Mas baseado Num projeto De competição Lá das Das competições Americanas De NASCAR Um carro Que Definitivamente Define Uma cultura Automotiva Define Uma época Define Pessoas E É esse tipo De conteúdo E esse tipo De história Que você pode acessar Se você for lá No Dream Car Museu Esse carro É do acervo Deles É uma das Joias Inclusive Eu sou muito Agradecido Por ter tido A oportunidade Para pilotar Esse carro Gravar No meu inconsciente As sensações E as Vibrações E os cheiros E os comandos Desse carro Tem essa referência Num carro Super raro Caro Eu sou muito Grato a eles E você pode ver Esse carro Ao vivo Lá no Dream Car Museu Que fica aqui Em São Roque A nenhuma hora De São Paulo Você vem ali Pela Raposa Ou pela Castelo E São vários carros São várias épocas Vários Locais Do mundo Onde a cultura Automotiva Aflorou Cada um Da sua maneira É muito interessante Ver essa Essa disparidade Essa diferença Que foi a cultura Automotiva Do século passado E a gente consegue Ver tudo isso Lá no Dream Car Museu Então vem aqui No fim de semana Belíssimo programa De fim de semana Fica na Sua recomendação Certo? Plymouth Roadrunner Superbird Qual que é o meu Veredito Belíssimo carro Belíssimo carro Faz muito sentido Eu que andei Naquelas estradas Com a Autosan Basicamente o oposto Disso aqui Né Arthur? A Autosan é o É o O outro lado Da régua Faz muito mais sentido Pelas estradas Que os caras tinham Nada mal Nada mal Belo ícone E eu tenho Saudade da Ranger Eu tenho saudade Da Ranger Isso aqui é gostoso É Aí ó É confortável Entendeu? O melhor fazer isso Com a C63 É Você freia Ah O chassi não torce Aqui tá tudo De boa É isso senhores Esse vídeo fica por aqui Olha o freio motor Tem que tomar cuidado Eu já me meti em creca Por causa do freio Com o motor Com muita cilindrada Na chuva Diferenciar o blocado Enfim Péssima experiência Enfim Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta É a Vanguard Talvez seja por isso Que os americanos São tão bem sucedidos Porque O carro leva você Devagar Pelos seus pensamentos Sabe? Falar de sério Você planeja o teu Próximo projeto A tua próxima Empreita Trocando de marcha Com uma coronha Vai! Agora faz a curva Com uma parede Com uma você Uma espérew É uma 대 coded